Esse pessoal que pulou, eles eram do 26. O que aconteceu na Europa? Quando teve o merge na Europa e virou um cluster só, o servidor 51 se fundiu com o 21, daí virou o 26, algo assim, tá ligado? E daí nisso se fundiu três grandes times da Europa, que eram contra a DTM, e era considerado o servidor mais difícil de toda a Europa, o EU26. Daí telou eu, o Flau, o Dot, o Apoteoses, o Nequinho, o Tuga, e mais uma tropa com a gente aí, que veio junto, e a gente ganhou o servidor em apenas 10 dias, tá ligado? E eles saíram fora do servidor e foram para outros servidores. Uma mal douradinha aqui. E daí o que aconteceu? Uma galera foi para o 37 de um time que era do 26, outra galera foi e invadiu o 31 do 21. Só que a galera que foi para o 21, eu fiquei conversando com eles, que eram os turcos, tá ligado? E aí, pô, mano, vaga com a gente, tem bastante espaço aqui para vocês crescerem. O McAllen que começou essa guerra toda aqui na Europa, vendeu vocês para o Brother Long e vazou, pegar recursos lá no servidor. E foi o propósito assim, mano, o McAllen deu os servidores aqui, vendeu a ideia para o Brother Long e vazou para a Ásia, mamar, tá ligado? Então, os caras ficaram fodidos, porque estava tudo em paz a Europa antes. Todo mundo tinha servidor, a Europa estava pacificada. E daí, com o olho grande do McAllen, que entrou na cabeça dos vários servidores aqui na Europa, virou esses times todos, entendeu? E agora é isso, mano, os caras ficaram fodidos. Mano, mas eu só falei a realidade para eles. Eu falei, cara, o McAllen, que era o líder supremo da Europa de um lado aqui, vendeu vocês para o Brother Long e não lutou uma guerra. Não lutou uma guerra na Europa. Ele foi para a Ásia, mamou, mamou, mamou e está lá só mamando, tá ligado? Ei, meu amigo, isso é para você. A parte do vídeo é quando você está fazendo push-ups ou você está fazendo sit-ups, o que é que é, vamos ver. Outro. 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 Outro 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 Outro